Olá amigos, olá você, ligado aqui no canal do Youtube do Ariel Selva Valeu, brigadão pela sua audiência, pela sua companhia Está chegando o vídeo do dia Ariel Selva está aqui para trazer a notícia mais relevante Que eu encontrei neste sabadão, hoje dia 19 de outubro de 2019 O vídeo do dia, a notícia mais importante de hoje Ou mais interessante de hoje que eu encontrei É uma loucura, olha só isso aqui Superfertilidade Aos 40 anos de idade, mulher tem 38 filhos biológicos Faça conta aí, como é que faz isso? 40 anos de idade, 38 filhos? Não dá para acreditar, mas é verdade Eu já vou contar para você aqui no meu canal no Youtube Já vai o convite, inscreva-se aqui abaixo Acione o sininho, dá aquele like também, metralhe o like aí se você gostar do vídeo, tá certo? Também acesse o nosso site é www.divulgueconosco.com.br No Google é divulgação baial e você encontra Ou aqui embaixo também tem os links para você acessar diretamente Lá tem muito entretenimento para você nas mais variadas formas, tá bom? Acesse e fique por dentro de tudo que está acontecendo Tem as dicas, tem as curiosidades, tem as rádios Tem muita coisa lá para você verificar, tá bom? Milhares e milhares de posts já colocados por lá E também posts em formatos de áudio, texto e também vídeo Também imagens, enfim, muito mais para você Adquira também nossa divulgação Lá em cima tem um menuzinho que explica como funciona, tá certo? Vamos trazer esta loucura, este recorde, provavelmente, né? Mulher com 40 anos e 38 filhos Que história é essa, Ariel Seuba? Filhos biológicos Vou contar agora para você Seria um recorde? Provavelmente sim Aos 40 anos de idade, Mariana Batanzi Possui 38 filhos biológicos A maternidade para a mulher que mora na Uganda No continente africano Começou cedo, aos 12 anos de idade Quando ficou grávida, pela primeira vez, de gêmeos Tá aí uma parte do segredo, né? Os gêmeos Ou até mais, né? Também trigêmeos E assim vai Bom O mais impressionante é que depois Ela teve mais 5 pares de gêmeos 4 casos de trigêmeos E 3 outros casos de quadrigêmeos Neste ano, Mariana Batanzi Passou por uma cirurgia Para impedir que tenha mais filhos, né? Conforme noticiou o jornal britânico The Dale Mirror Como é que faz para criar tudo isso, né? Fica imaginando O recorde já é algo incrível Criar, então Vou até contar, hein? E existe explicação Karina Tafner é ginecologista e obstetra E médica assistente do ambulatório De reprodução assistida Da Santa Casa em São Paulo E explicou que a condição é possível Quando uma mulher possui Predisposição genética Que torna mais de um óvulo disponível A cada ciclo menstrual Diferente da maioria das mulheres Que produzem apenas um óvulo por mês É realmente campeã de fertilidade, né? Segundo a médica Ter predisposição genética para ter gêmeos Não significa Que a mulher terá duas ou mais ovulações Em todos os ciclos Apenas que isso acontece com maior frequência Além disso, nem todos os óvulos Têm bom potencial reprodutivo Abre aspas Depois dos 35 anos Os óvulos que restam no corpo da mulher Já estão velhos O que aumenta a chance de abortamento Por alteração cromossômica Que é a maior causa de abortamento Fecha aspas Afirma a especialista E todos os óvulos de uma mulher São formados quando ela ainda está na barriga Por volta da vigésima semana de gestação O feto já tem todas as células reprodutivas formadas O número varia entre 6 e 7 milhões Durante a vida Os folículos são liberados Mas apenas um Amadurece e forma um óvulo por ciclo Os demais desaparecem E o método definitivo para mulheres É a laqueadura Método contraceptivo Para não ter mais filhos Que Marian teria feito Abre aspas A mulher pode tirar a trompa Ou cortar um pedacinho e costurar A escolha vai depender do profissional A maioria não opta A outra matéria eu vi que ela é o mesmo pai também Méritos a ele também Brincadeiras à parte Que coisa Então está aí Este foi o vídeo do dia Neste sábado 19 de outubro de 2019 Obrigado pela sua audiência Pela sua companhia Não esqueça Inscreva-se no canal Só assim você recebe o aviso Ó, tem vídeo novo Ali é o Silvio acabou de postar Vídeo novo, né? Somente desta maneira Também acione o sininho Para que isto aconteça Dê o seu curtir Clique em curtir Caso tenha gostado Ajuda muito o nosso canal a crescer Obrigado a todos os inscritos até hoje Já somos quase 700 Fico muito feliz Com estes números já alcançados Rumo aos mil inscritos Será que chegamos lá? Vamos aguardar Fico feliz com cada inscrição E todo dia Entra gente nova aí se inscrevendo Para ficar por dentro das informações Aqui tem vídeo novo todo dia Por isso faça a sua inscrição Acesse também o nosso site aqui embaixo Tem o link, né? Divulgueconosco.com.br Ou no Google você vai digitar Divulgação by Ariel E você vai encontrar, certo? Lá tem muito entretenimento Muita informação Muita notícia Curiosidades Rádios Enfim Muita coisa E também A nossa prestação de serviço De divulgação Lá em cima tem o menu Que explica Como funcionar Valeu então Obrigado Um abraço que do Ariel Selva E até o vídeo de amanhã Valeu do coração Até mais